Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer essa aula introdutória com outras questões dos agregados, que a gente vai falar de umidade, até a gente já comentou sobre isso, umidade, inchamento, massa específica e massa unitária. Então, são indicadores que a gente tira dos agregados que são importantes quando a gente está desenvolvendo argamassas e principalmente quando a gente está desenvolvendo concreto. Então, são propriedades que a gente precisa de entender. Então, hoje vai ser essa parte bem conceitual. A aula é mesmo para que vocês tirem dúvidas, é importante que a gente não saia daqui com dúvida. Mesmo que, obviamente, a gente não vá estar com tudo na mente, uma aula só, ela precisa depois de fixação, mas precisa de ter um entendimento básico para que nas aulas, quando a gente for fazer os exercícios, ter menos dúvidas. Então, realmente precisa de bastante foco, bastante atenção. E o que é mais importante? Não caminhar com dúvida. É interromper a aula, perguntar para que a gente possa esclarecer e não seguir em diante com dúvidas. Beleza? Então, não se acanhem, abre o microfone e fala caso tenha dúvida, tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar. E sobre a nossa avaliação, eu só consigo finalizar as correções e as pontuações nesse próximo final de semana. Por isso que eu ainda não postei nada lá para vocês. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vou fechar a câmera, senão fica pesado também, né? Bom. Vocês já conseguem ver minha tela aí? Alguém me sinaliza, por favor, se está dando para ver? Dá sim, professor. Então, ok. Então, o que nós vimos até agora, né? A gente falou bastante coisa de agregado, mas com bastante ênfase na parte de granulometria. A gente viu a curva granulométrica, fizemos os gráficos. Então, nós estamos nesse pé. A gente vai, hoje, dar uma introdução na umidade, inchamento, massa unitária e massa específica. São indicadores importantes, são aspectos de propriedades importantes dos agregados que a gente tem que conhecer para a gente poder, por exemplo, desenvolver o traço do concreto e fazer as correções necessárias devido à umidade, devido ao inchamento, calcular o volume correto, adequado dos materiais, com base nesses quatro próximos propriedades, né? Umidade, inchamento, massa unitária e massa específica, é que a gente consegue, por exemplo, desenvolver um traço do concreto, tá? Então, vamos lá. A gente viu, até aqui, que os agregados graúdos, só recapitulando aí com vocês, a gente tem lá as britas, né? Que é o agregado graúdo, e a gente define o diâmetro máximo característico da brita para saber qual que é a maior, o diâmetro maior da brita que a gente está utilizando. A gente faz isso, calculando lá o DMC, que foi objeto da nossa avaliação da aula passada. Então, a gente tem diversos tipos de brita, né? Ela vai graduando e é necessário que seja assim, porque são vários tipos de aplicação. Então, a gente tem brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, cada um tem a sua aplicação. Mesmo dentro do concreto, a gente usa britas diferentes para poder fazer concretos diferentes. Vocês vão ver isso lá em tecnologia dos materiais. Mas foi o que nós falamos até agora, quando a gente viu a curva granulométrica. Basicamente, no caso da brita, para separar o diâmetro máximo característico delas. E, no caso da areia, a gente tira, a gente faz a conta e pega um valor que é o módulo de finura. Então, é onde a gente consegue... Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês verem. Eu não estou conseguindo nem ampliar aqui. Deixa eu melhorar o compartilhamento aqui. A gente tem areias, né? A gente, dentro da mesma areia, existe uma diferença de granulometria. Então, a gente tem grãos mais grossos e grãos mais finos. E aí, a gente vai ter areias grossas, areias médias, areias finas. Então, a gente aprendeu até agora a calcular o módulo de finura, né? Então, foi o que a gente fez na atividade avaliativa da aula passada. Então, nós temos o agregado graúdo e o agregado miúdo. E aí, só para a gente ter uma ideia da proporção, né? Para quem nunca teve essa possibilidade, medindo aí na palma da mão, grosseiramente falando, o que são as britas, né? Zero, brita um, brita zero, brita um, brita dois, brita quatro, areia fina industrial e areia média industrial. Então, lá na pedreira, a gente também consegue extrair areia, né? Que a gente chama de areia artificial, ou areia industrial. Bom, acontece que esses materiais, quando a gente enxerga o material, né? Vamos ampliar aqui a areia. Na verdade, quando a gente está olhando o monte da areia lá, né? Aquele volume, a gente lá, naquele material, eu tenho os grãos, né? Mas tem também aqui vazios, né? São os... Quando um grão toca no outro, né? Então, tem entre os grãos, existe vazios. E dentro desses vazios, né? Da areia, tanto da areia quanto da brita, contém umidade e contém ar também, né? Então, se a gente imaginar aí, por exemplo, que aquele monte de areia, a gente representa graficamente com esse retângulo, onde a gente tem a laranjinha seria o grão, propriamente dito, da areia ou da brita, né? O azul seria a água que contém a umidade que está dentro da brita. E o amarelo fosse o ar, por exemplo, né? Então, se a gente pudesse separar cada material desse, a gente teria o ar, o água e o sólido. Ocorre que ele está misturado ali dentro, né? E eu preciso de saber, principalmente no caso da areia, quanto de umidade que tem, porque quando eu for fazer lá minha argamassa ou for fazer meu concreto, a gente tem que saber a quantidade de água que tem na areia, porque na mistura do concreto eu não posso errar nessa dosagem de água. Eu tenho uma quantidade de água tal que me dá as propriedades do concreto que eu preciso. Se eu botar água de menos, meu concreto, às vezes, eu não consigo fazer a mistura. E se eu colocar água demais para facilitar a minha mistura, meu concreto vai perder resistência. Existe uma relação muito grande da resistência do concreto, a quantidade de água comparada com a quantidade de cimento. A gente vai aprender isso mais à frente. Então, é muito importante eu saber qual é a porcentagem de água que eu tenho na minha areia, nos meus agregados. E essa água a gente chama de umidade, né? Quanto de umidade que tem. Então, o que eu estou querendo dizer é que, se eu pudesse separar o material, esquematicamente, eu teria uma porção sólida, que seria os grãos, propriamente dito, e que gera um volume, né? Eu tenho uma quantidade de água e uma quantidade de ar, que está o ar aos vazios. Se estiver totalmente saturado, eu não tenho ar, tenho muita água. Se estiver com uma umidade relativamente baixa, parte dos vazios incorporou foi o ar. Isso acontece tanto na brita, quanto no agregado graúdo, no miúdo e no graúdo. E lá, quando os alunos de engenharia que for fazer mecânica dos solos, vai estudar da mesma maneira a propriedade dos solos. Então, a gente separa lá os sólidos, a água e o ar. Então, nós estamos trazendo para cá o mesmo conceito. Como se fosse o que eu enxergo, tentar no volume que eu estou enxergando, eu também, nós como técnicos, a gente tem que enxergar aqui o grão da areia, temos que enxergar que existe uma umidade, que é a água que a gente está falando, e temos que enxergar que existe vazios. Então, se existe água e existe vazios, tudo que eu estou vendo aqui, a gente é um volume aparente, não é um volume real da areia. Então, não tem só areia aí, tem o água e tem o ar também. Então, o volume que eu estou enxergando não é um volume real, é um volume aparente. Isso é o conceito que nós temos que enxergar. Até aí, tudo bem, pessoal? Pode dar sequência? Entenderam? Bom, vou dar sequência, então. Então, o que nós vamos analisar? A umidade, a variação do volume devido a essa umidade, no caso da areia, por exemplo, o volume que eu estou enxergando, ele tem relação também com a umidade. Existe um crescimento de volume, que a gente chama de inchamento, a areia incha, na verdade, é uma aparência de inchamento, que ela tem um volume aparente, dependendo da umidade que ela está. Se a umidade é 10%, ela dá um volume. Se eu adicionar mais um pouquinho de água, 12%, o volume dela vai ser um volume diferente. Então, a umidade e o volume devido ao inchamento são coisas importantes da gente analisar. E, com isso, entender volumes reais reais e volumes aparentes. Então, uma hora a gente vai estar falando de volume real e uma hora eu vou estar falando de volume aparente. Isso é muito importante, esse conceito na mente de vocês, para entender a regra de como eu compro, faço aquisição do meu agregado. Normalmente, a gente compra por volumes aparentes e como eu trato ele dentro do meu concreto. Dentro do meu concreto, eu trato ele como um volume real. Então, vocês têm que começar a perceber que existe diferença nesses volumes. Porque, na vida prática, quando a gente fala de volume, eu tenho que saber é o volume real ou o volume aparente que a gente está falando. Então, aos poucos, nós vamos aumentando esse conceito na mente e nos exercícios de cálculo, a gente vai conseguir identificar as diferenças de um para o outro. Mas, hoje, a gente já tem que sair daqui com esse entendimento. Volumes reais e volume aparente. O que nós estamos enxergando aqui é um volume aparente. Por quê? Porque tem vazios aqui no meio do agregado. Se eu quiser saber o volume real da Brita, eu vou ter que fazer um ensaio específico para me descobrir quanto mede cada grãozinho desse e somar todos eles vai me dar um volume. É claro que não é assim. A gente não soma, né? Existe um ensaio para a areia e um ensaio para a Brita e um ensaio para o cimento onde a gente consegue definir qual o volume real do material. O volume aparente é um ensaio prático e fácil. O volume real também é um ensaio de laboratório. Tem uma técnica diferente. Não é difícil, mas também ele é preciso. Então, umidade. Só um minutinho, gente. Umidade. Se alguém tiver alguma necessidade de abrir o microfone aí, fica à vontade, tá? Só desliguei o microfone de todo mundo que estava tendo um barulho de fundo aí. Então, vamos lá. Umidade. A gente já falou isso nas aulas passadas, mas estou resgatando o assunto aqui para a gente poder ter a consciência de quanto é importante saber isso, tá? Então, umidade. É a água de amassamento do concreto. O concreto, ele ganha resistência quando existe a reação química lá do cimento e essa reação química ela é dada pela hidratação do concreto. Aliás, hidratação do cimento. Então, quando o cimento entra em contato com a água começa as reações químicas. É uma reação química que gera calor, mas é uma reação que é disparada pela umidade. E de toda a água que a gente usa na mistura do concreto, por exemplo, ou da argamassa, cerca de 12% daquela água é que é necessária para as reações químicas. E aí a gente pergunta, mas se só 12% da água, se eu uso 100 litros de água, eu só 12 litros é para a reação química, para que eu tenho que usar 100 litros, então? Porque com 12% eu não consigo fazer a mistura. A gente não consegue misturar, fazer, tornar o concreto trabalhável, né? Então o restante dessa água que a gente usa no concreto é para que a gente possa tornar o concreto fluido no estado fresco dele, poder fazer o lançamento, concretar as peças e aí depois 12% dessa água gera a hidratação do cimento, as reações químicas e gera para aumentar a resistência do concreto, né? E o resto todo evapora. Então essa água ela vai ser evaporada. Então no lugar da água o que fica? Ficam os vazios, né? Então quanto mais água eu tiver no meu concreto, mais poroso ele vai ser, menos resistente ele vai ser. Então um concreto para ter maior durabilidade ele tem que ser menos poroso. Mas eu não consigo misturar, fazer mistura cimento, areia e brita só com 12% de água eu tenho que pôr mais. Então por isso que a gente tem que saber a umidade da areia é porque a areia no estado natural ela sempre vai estar úmida. 10, 15, 2%, 3, 4, 5, não importa. Ela vai ter uma quantidade de água lá nem que seja a umidade do meio ambiente que ela está. Vai ter alguma umidade. Ela nunca vai. A gente não consegue areia seca a não ser que a gente leve areia para estufa mas no mundo industrial nós não temos como ter essa areia seca em estufa para fazer concreto por exemplo. A gente seca a areia em estufa lá na indústria de argamassas a areia que eles usam lá elas são secas em estufa. A umidade é zero mas é uma condição controlada lá dentro da indústria. Dentro de uma obra a gente não consegue controlar essa umidade. então eu tenho que medir para me descontar a quantidade de água que tem lá no meu concreto na minha areia para não errar no concreto. Então basicamente é por por este motivo que a gente precisa de conhecer qual é a umidade do nosso agregado e é isso que nós vamos aprender a fazer. Então a umidade ela é dada por esta equação que nós estamos mostrando aí o H é de umidade deixa eu voltar aqui o H é a umidade o MH é a massa úmida do agregado úmido então se eu pegar uma areia natural peso esse agregado então é a massa úmida o MS é a massa seca ou seja quando eu vou fazer o meu ensaio aí eu seco a areia na estufa pego a areia peso ela úmida depois levo ela para a estufa fica lá 24 horas na estufa a 100 graus Celsius durante 24 horas no dia seguinte eu peso de novo a água vai ter evaporado a água vai ter evaporado então aquela areia vai estar seca mas é um ambiente controlado de laboratório então essa massa seca a gente vai só consegue ela lá no laboratório né e MS de novo massa seca então é uma fórmula bem simples vezes 100 porque a umidade ela é dada em percentual 10% 15% 5% então é bem tranquilo a fórmula ela é muito simples mas o que é importante da gente entender é o que que é massa úmida e o que que é massa seca né então a minha areia tá lá no meu pátio por exemplo tá lá na obra na concreteira tá lá no pátio da concreteira amanhã cediu ensolarado você vai lá e mede a umidade por exemplo pode estar 6% de umidade deu meio dia choveu aí aquela material incorporou água né porque o material ele não fica coberto a areia então choveu alterou a umidade ou seja aquela areia que eu estou utilizando eu tenho água junto então essa diferença de areia seca para areia molhada eu preciso de saber tá e aí tem um ensaio que a gente faz que a gente já mostrou para vocês passou até o videozinho tem 3 métodos de descobrir qual que é a umidade o que que a umidade da areia interfere nas argamassas e no concreto alteração da água de amassamento quanto mais água é mais fácil eu fazer a mistura porém também quanto mais água menor vai ser a resistência do meu concreto a umidade também altera o volume da areia né então é uma propriedade que eu preciso saber se eu trabalho com volumes e aquele volume da areia está alterado devido a umidade por ela ter inchado né então eu preciso de saber qual que é a minha massa a minha o meu inchamento a umidade da areia né então é e com isso né se tem muita água a massa unitária daquela areia no estado úmido ela vai estar alterada não vai ser uma massa correta eu vou pesar areia estou pesando areia mais água então eu por isso que eu preciso saber quantos por cento de umidade tem naquela areia conseguiram aí pegar pessoal tá tá tranquilo dá pra seguir hoje nós não vamos fazer contas não vou dar só um exemplo de umidade aqui e um exemplo de enxamento mas na próxima aula nós vamos fazer mais exercícios pra gente poder fixar mas o conceito a gente vai ter que ter então vamos lá é alguns outros conceitos de umidade que a gente tem imagine que cada polinha dessa né cada representação gráfica dessa aqui seja um grão de areia né um grão de uma brita por exemplo quando a gente seca a brita na estufa secou então ou seja aí a gente tem certeza absoluta que a água evaporou né quando a gente bota na estufa ela tem a 100 graus Celsius a água vai evaporar vai ficar condensado ali dentro da estufa mas o meu material vai estar 100% seco então aí vamos caminhando se eu tiro esse material da minha estufa e coloco ele num ambiente ali mesmo no laboratório no ar existe umidade né vocês já ouviram falar aí umidade relativa do ar 30% 40% 50% 100% quando a umidade está 100% aí é a chuva né então vocês já ouviram falar disso então os agregados né o agregado os materiais né isso acontece com vários materiais eles absorvem parte da umidade que está no ar então aquele material que eu sequei em estufa ele já incorpora um pouco de ar de água né então esse material ele tem é um material que está seco ao ar então dentro dos poros dele lá da brita né que a brita não é um material maciço existe poros vai absorver umidade aí vamos caminhar mais um pouco se a umidade aumentar né o material seco ele tem capacidade de absorver mais água né ainda existe poros dentro dele então eu a umidade vai aumentando ou a gente vai molhando um pouco o material e ele consegue preencher todos os vazios dele né ou seja a gente vai ter um material saturado né porém a superfície dele ainda vai estar seca né o contorno dele ele preencheu todos os poros de água né mas a superfície dele vai estar seca você vai olhar para o material ele está com a superfície seca aí vamos caminhar mais um pouco se chegar ao ponto da gente saturar esse material né então a gente chama de umidade saturada todos os poros vão estar preenchidos de água e a superfície do material também vai ter água né então esse material a gente chama que ele vai estar material úmido ou saturado né então são coisas diferentes são análises diferentes desde quando eu tenho um material super seco até quando eu tiver um material completamente úmido né com a superfície saturada mas do seco ao saturado ele tem as etapas do seco ao ar que absorve a umidade do material da umidade do ar isso acontece com areia acontece com a brita acontece com a com a madeira a madeira quando é seca em estufa né lá na indústria para fazer uma porta por exemplo seca a madeira na indústria mas depois que tira da estufa ela absorve a umidade do ar né isso não é diferente aqui para os nossos agregados graúdo e agregado miúdo então a gente tem essa escala de seca em estufa seca ao ar saturado de superfície seca e úmido ou saturado tá então a gente tem uma parte que a gente chama de umidades internas ou secas né quando ele tá nessa nessa fase aqui ele existe tem uma capacidade de absorver água né e umidades superficiais depois chega um momento que ele tá saturado ele não absorve mais água então a gente precisa de entender que existe esse gradiente essa escala de umidade para a gente tratar do nosso assunto de umidade eu vou seguindo porque vocês não estão me interrompendo tá então vou dando sequência aí então de novo aqui a fórmula da umidade a gente já tinha apresentado essa fórmula aqui que a umidade é igual a massa úmida menos massa seca dividido pela massa seca vezes 100 e o que que é massa úmida menos massa seca do material eu tenho um material úmido pesei por exemplo peguei lá 2 quilos de areia úmida levei na balança fui lá bateu 2 quilos aí depois eu peguei esses mesmos 2 quilos de areia úmida levei para a estufa ficou lá 24 horas e secou depois pesei de novo aí passou a pesar 1 quilo e 800 gramas então tem uma diferença de 200 gramas aí por exemplo o que que é essa diferença é a água que evaporou né então massa úmida menos massa seca é a mesma coisa que eu falar que é a massa da água que está lá no meu material né então esse MW aqui é a massa da água então é o peso da água contido no agregado que é a mesma coisa que massa úmida menos massa seca então essa fórmula na verdade é a mesma coisa dessa fórmula aqui não tem diferença só que massa úmida é como se eu já tivesse o peso da água anotado né então seria o MW é o peso da água contido no agregado MS é o peso do agregado seco e o MH é o peso do agregado úmido a diferença do seco para o úmido né a diferença desses dois aqui é a massa da água ok pessoal conseguiram visualizar o que a gente estava falando sim professor está me ouvindo estou estou ouvindo então aí em uma avaliação você pode pedir para a gente qual vai ser a massa qual vai ser o peso da água então nesse caso pode ser que tenha uma pergunta sim você não vai estar interessado em perguntar qual vai ser a massa seca mas pode ser que tenha essa pergunta pode ser posso perguntar qual a quantidade de água em dois quilos aliás qual a quantidade de água em 300 metros cúbicos de areia então eu dou a umidade da areia calcula dou os parâmetros calcula vai descobrir que aquela areia tem 300 metros cúbicos de areia lá pesava 2.500 quilos mais 500 quilos era de água posso perguntar sim tá então como que eu chego nos quais são os métodos de descobrir qual que é a umidade do material a fórmula é a mesma para todos mas como é que eu chego nessa massa seca como é que eu chego nessa massa úmida onde é que eu tenho que fazer também já tinha apresentado para vocês foi os 3 videozinhos que a gente colocou lá dos ensaios como a gente não está indo no laboratório eu coloquei o vídeo lá para vocês então eu tenho o método da estufa eu pego o material peso peso ele úmido depois peso ele seco levo para a estufa fica 24 horas lá na estufa a 100 graus Celsius e no dia seguinte eu lá peso ele ele vai estar mais leve mais leve porque a água evaporou então aquela água que evaporou é a minha água a massa da água presente a umidade é o peso da água referente ao peso da massa seca isso que é a umidade posso fazer a mesma coisa com a frigideira por exemplo quem vai estar em obras de estrada lá no trecho no meio do mato não tem estufa e tem que fazer um ensaio do solo por exemplo do agregado que vocês estão controlando lá aí vai no método da frigideira tem uma balancinha pesa ela uma amostra de terra úmida de areia úmida vai na frigideira seca essa areia e pesa de novo ela seca é um método utilizado o método da estufa é o mais preciso os outros métodos são menos precisos mas válidos também e o método do speed que é o mais rápido que na verdade é um frasco que existe você bota areia lá dentro e ele quebra uma ampola um produto específico químico que reage com a água presente no material gera uma pressão então dá uma leitura no manômetro você vai ler num relógio qual que é a umidade da areia então o método da estufa então o que eu falei toma-se uma quantidade de material úmido e determina-se a massa úmida dois quilos de areia úmida fui lá no monte da areia lá na minha obra e tirei uma amostra de dois quilos levo esse material para a estufa 110 graus Celsius fica lá 24 horas secando então peso novamente obviamente a água vai evaporar o material está mais leve então e a gente adota a expressão a expressão não muda é a mesma umidade é igual massa úmida menos massa seca dividido pela massa seca vezes 100 porque ela sempre vai ser dada em percentual lá no na método da frigideira é a mesma coisa eu coleto areia úmida levo peso tem que pesar primeiro levo lá na frigideira aqueço a frigideira seco a água evapora depois eu peso o mesmo material seco vai estar leve porque a água evaporou a fórmula não altera a mesma coisa massa úmida menos massa seca dividido pela massa seca vezes 100 depois aí é o método da frigideira e por último eu tenho o método do speed que é esse equipamento que tem uma ampulinha a gente ele é um um frasco de antimônio é uma liga metálica onde a gente coloca o material areia úmida o solo úmido no fundo dele a gente coloca uma ampula a gente compra essas ampolas de carbureto Ca que é o CaCO2 que é o cálcio que é o cálcio ele e esse material a propriedade dele é reagir com umidade então quando ele entra em contato com a água ele vai reagir esse equipamento ele é hermeticamente fechado então gera uma pressão aqui dentro a água não tem como evaporar ela evapora mas não tem para onde ir então gera uma pressão aqui dentro essa pressão é medida por esse manômetro e ele vai ter uma escala uma escala de pressão aí dependendo dessa escala a gente tem uma tabelinha que vem de cada aparelho onde a gente consegue relacionar a pressão com a umidade esse carbureto que a gente coloca aqui dentro é uma fosse um comprimido uma ampola de vidro e a gente coloca umas esferinhas metálicas próprias para quebrar depois que a gente fecha como é que quebra lá dentro para não evaporar a água eu tenho que fechar tudo com o conjunto todo intacto depois que eu fechar eu tenho que quebrar como que eu quebro aí eu tenho que balançar essa esse conjunto todo para que as pedrinhas essas bilhas de aço essas esferas metálicas quebrem o vidro e o carbureto ele entra em contato com a água que está no solo ou na areia vai gerar uma pressão aqui dentro então esse é um método que as concreteiras utilizam porque é um método rápido mas não é um método mais preciso o método mais preciso ainda é o da estufa quando a gente está desenvolvendo traços de concreto vamos fazer o traço de concreto para uma obra específica que a gente contratado para desenvolver um traço para atingir 35 MPa com os agregados que eu tenho na minha cidade estou lá no meio do Mato Grosso tenho areia do lugar brita do lugar e eu preciso conhecer as propriedades dessa brita dessa areia e do cimento que eu tenho então eu tenho que fazer um ensaio lá na estufa que é mais preciso mas depois que eu já tenho os parâmetros todos aí eu posso fazer tirar as concreteiras por exemplo usa o speed para gerar para medir a umidade mas para a gente desenvolver um traço de concreto ele não é preciso no traço concreto eu tenho que usar a estufa então um exemplo aí exemplo prático para a gente poder determine a umidade da areia professor sim vou interromper quer dizer que a areia areia úmida é ruim para um traço de concreto não é que ela é ruim ela na verdade eu não tenho como ter uma areia 100% cega porque eu teria que ter uma estufa gigante para secar aquele montão de areia que eu vou fazer meu concreto e a gente não tem ela não é ruim o que eu preciso é de saber quanto de água tem na areia entendeu porque eu vou adicionar mais água de qualquer maneira mas eu a água vamos dizer que lá quando eu criei meu traço de concreto eu vou ter lá 300 quilos de cimento tantos quilos de areia tantos quilos de brita 200 litros de água entendi então eu defini que eu preciso quando eu calculei meu traço de concreto de 200 litros de água só que desses 200 litros de água quanto de água já tem lá na areia já tem né ah entendi entendeu então eu preciso de saber quanto que tem se eu não souber eu vou botar os 200 litros em vez de ter 200 vai ter 220 entendi aí sim aí é prejudicial eu achei que tinha 200 que tem 220 eu tenho que saber quanto que tem porque eu tenho que completar a água entendi ok então vamos lá mas é isso aí tem que parar a gente não pode seguir com dúvida então determine a umidade da areia para os dados levantados no laboratório onde o processo de secagem utilizado foi determinado por estufa o material ficou secando por 24 horas a uma temperatura de 100 graus Celsius então foi um ensaio lá no laboratório e desse ensaio a gente já tem os parâmetros anotados então peso da amostra natural ou seja dela úmida foi lá no pátio e pegou descontando o peso da cápsula o peso da cápsula é a vasilha que eu usei para me pesar então se eu pesar lá eu tenho um vasilhame onde eu peso e eu não desconto o peso do vasilhame eu estou pesando errado então as balanças ou eu peso primeiro esse material sem areia a vasilha o recipiente a cápsula peso ela sem areia ou as balanças tem uma uma função eu boto lá a cápsula lá em cima e eu zero a gente chama de tará a balança então eu zero aquela tara lá aí eu não preciso mais me preocupar com o peso da vasilha se a gente tiver oportunidade no laboratório vocês vão ver o que eu estou falando mas o importante saber aqui que o peso do material lá no laboratório ele deu 83,5 gramas então é um dado que já veio para nós o peso da amostra seca na estufa depois de 24 horas foi pesado 79,3 então o laboratorista fez isso passou para nós calcular então nós vamos determinar qual que é a umidade umidade que é o H teor de umidade ele vai ser igual a massa úmida massa úmida é essa aqui é o que eu peguei lá no meu pátio a amostra natural 83,5 gramas menos a minha massa seca que é o que eu pesei depois de 24 horas na estufa menos 79,3 gramas dividido pela massa seca sempre e pelo material seco toda vez que a gente falar de umidade para qualquer material para o solo para a areia para a brita para a madeira para qualquer material se a gente quiser saber a umidade sempre a gente vai dividir pela massa seca o pessoal está errando muito esse conceito então que é 79,3 gramas então se eu quero saber o percentual de água é em cima da massa seca então eu vou dividir pela massa seca vezes 100 porque é um percentual aqui a gente já percebeu que na conta nossa é quanto de água eu tenho no total da minha amostra então é uma relação percentual então minha umidade vai ser 83,5 menos 79,3 dividido por 79,3 vezes 100 5,3% a conta eu já fiz direto aí se vocês quiserem repetir na calculadora aí tem 30 segundos para fazer a conta para ver se eu acertei ou se errei entenderam aí como é que a gente chega a matemática ela é a mais simples possível o difícil na verdade o difícil não não tem nada de difícil é o conceito aqui deu isso mesmo 5,30% isso segundos a 30 segundos a 3% isso então o importante é o conceito o que é massa úmida e o que é massa seca tá certo esse é que é importante da aula de hoje a gente sair daqui com isso fixado na memória aí bom bom até aqui tá tranquilo pessoal a gente vai falar de um outro conceito agora ok ok nós vamos falar do inchamento agora né então essa umidade presente lá na areia ela gera é um inchamento da areia então ou seja o volume que eu estou enxergando é um volume é aparente né então então aqui por exemplo eu tenho um ensaio de laboratório um ensaio simples onde eu pego a mesma massa de areia né eu pego ela seca eu começo com ela 100% seca distribuo em três frascos três quatro cinco frascos quando eu quanto eu queira começo com ela seca com o mesmo volume e vou adicionando um pouquinho de água em cada um então aqui esse primeiro que nós estamos vendo aqui é a areia seca aí eu adicionei três por cento de água no ensaio a areia o volume dela cresce né não é porque acrescentou a água que está fazendo esse volume vocês estão vendo aí que ainda tem poros nessa areia até um determinado momento a areia determinada umidade a areia aquela umidade na areia ela provoca uma separação dos grãos e que dá essa sensação de inchamento né a tensão superficial da água faz com que tenha um afastamento dos grãos e à medida que eu vou aumentando a umidade né pego um outro frasco e aumento um pouquinho mais três por cento a gente percebe que tem diferença de volumes mas o peso da areia seca o volume real delas inicialmente eram iguais então o volume aparente aqui ele a gente percebe que com a umidade ele vai aumentando mas isso tem um limite tá gente ele não vai aumentando eternamente chega um ponto que o efeito é ao contrário a areia vai quando saturar né chega um momento que ela começa a diminuir os grãos a água começa a espalhar os vazios espalhar o ar e aí começa em vez de aumentar o volume começa a diminuir o volume inicial então a areia quando ela satura a tendência é que ela tenha um volume menor do que o inicial porque os vazios de ar vão sumir mas até um determinado umidade ela vai crescendo então se você faz um traço de concreto que você depende do volume se você não sabe qual que é a umidade daquela areia você vai ter um volume diferente do necessário que você precisa né então se a minha areia tem 3% de umidade ela aumenta 15% do meu volume então quando eu vou fazer o meu concreto eu posso estar achando que eu estou calculando com o volume certo e chega na hora vai faltar massa de concreto para encher meu vazio então quando a gente está fazendo traço de concreto de argamassa por volume eu preciso de conhecer a umidade da areia para que eu conheça o enxamento dela para diminuir isso na conta né esse volume aparente dela é criado pela umidade conseguiram visualizar existe diferença de uma coisa para outra e a gente ainda não está falando ainda de volume real mesmo nessa areia seca aqui ela não tem água mas tem vazios né porque a areia tem os grãos entre os grãos aí se você ampliar aí você vai ver que tem poros então a gente ainda não está falando de volume real todos os 3 aqui é um volume aparente nós não estamos tratando de volume real se a gente medir na escala aqui o vidro é graduado vai dar lá um volume e esse volume não é o volume real porque ainda tem poros é um volume aparente sim pegar a extensão azul tá bem oi desculpa não entendi bom consegui professor então licença pra saber esse volume real aí é complicado né tem um ensaio específico que a gente faz que a gente descobre o volume real sempre vai ter não tem como tirar tudo os espaços vazios o espaço vazio vai subir quando eu tiver a mistura completa do meu concreto incluindo a água né você imagina ali areia o cimento areia a brita e a água toda misturada ali é os espaços estão todos ocupados não tem ar aí tudo que tá ali dentro é volume real volume real no concreto então não tem espaço não tem nada poroso tem quando a água evapora mas naquele momento da mistura o ar que tem a gente desconsidera porque é muito pouco em relação a altura seria microscópio assim é ele continua depois que a água evapora a gente vai ver uns pontinhos ali e tal mas a gente considera que é um é mínimo um material único o concreto tem jeito mas efetivamente aqueles poros é em relação a quantidade de água quanto mais água mais poros vai ter não é isso depois que evaporar 12% é provoca as reações químicas vai ficar lá ligado nas ligações químicas do concreto do cimento né e o restante vai evaporar então se eu tenho uma quantidade de água em excesso meu concreto vai ter muito poros então vai ter uma resistência mais baixa ou uma durabilidade mais baixa o ideal do concreto é que não tivesse poros nenhum porque os poros é onde entra o ataque do agressivo do ambiente o CO2 o carbono os íons de cloro lá no no ambiente marinho por exemplo no litoral Rio de Janeiro existe névoa salina no ar que a gente anda na praia ali e tem as edificações que recebe água salina e vem o cloro junto íons de cloro e ele entra no poros do concreto ataca a armadura né que dá a corrosão inicia um processo de corrosão então existe uma complexidade aí nessa história toda por isso que a gente precisa de estudar materiais de construção pra gente poder desenvolver um traço adequado pra que tenha durabilidade no nosso concreto beleza seguiremos então aí beleza beleza então vamos então vamos lá então a umidade né gera o inchamento esse inchamento é uma propriedade do agregado do agregado miúdo então o inchamento é o aumento de volume que ocorre numa quantidade de agregado miúdo à medida que ele se mistura homogeneamente com a água isso com o agregado graúdo que é abrita isso não acontece mas na areia acontece então o meu inchamento ele é igual né também vamos adotar explicar a fórmula inchamento ele é dado em percentual ó aumenta 30% 10% 15% é o meu aumento ao meu volume do material é úmido mas nós estamos adotando de volume agora menos o volume do meu material seco dividido pelo volume do meu material seco vezes 100% porque é em percentual então essa é a fórmula também matematicamente ela não tem mistério o que eu preciso é descobrir o volume do material úmido e o volume do meu material seco no caso do inchamento ele é definido pelo volume aparente não pelo volume real do material então é um é um ensaio um pouco mais fácil de ser feito então no meu esqueminha aqui eu estou mostrando eu tenho um material seco aí meço lá na no 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 geber né no frasco graduado medir lá deu uma unidade de um um qualquer unidade que a gente possa medir volume e aí a gente adiciona água a água provoca o afastamento dos grãos que dá essa sensação de inchamento vou lá e meço novamente areia úmida por exemplo vai dar um outro valor 1.35 hipóteses aqui né então a diferença dos dois né é o meu inchamento é o percentual de inchamento é isso que eu estou atrás descobri qual o percentual de inchamento então vamos acho que eu fiz um exemplo aqui pra vocês mas antes do exemplo a gente tem aqui um gráfico onde a gente mostra que a medida que a gente vai aumentando a umidade da areia ela vai aqui a minha linha horizontal é a umidade eu saio de 0 5 10 15 20% e vou medir o meu inchamento vou fazendo o ensaio do inchamento e aqui nesse no vertical eu estou marcando o inchamento então com 5% a meu meu agregado ele vai aumentando aqui essas linhas três linhas é porque uma é areia grossa areia média e areia fina então até 5% a gente percebe 5% de umidade mais ou menos a gente percebe que o inchamento vai aumentando então a aparência do material de volume ele se altera mas a partir dos 5% aí a curva começa a inverter a gente vai medindo vai alterando a umidade no laboratório vai de 1 2 3 4 5 6 faço vários ensaios para construir esse gráfico aí e quando já passa entre 12 e 15% aí o volume já diminui consideravelmente então você vê que não é uma regra assim vou aumentar a umidade vai aumentando o meu inchamento ele aumenta até um determinado até um determinado patamar depois ele começa faz a curva ao contrário professor mas também ele nunca vai ficar com o mesmo volume da areia seca no caso por mais que a gente aumente a umidade ele não vai ficar com o volume da areia seca se ele chega no platô e deve estabilizar ele vai estabilizar porque aí na verdade quando saturar aí a areia começa a nadar na água se você for 100% de umidade a areia vai começar a nadar na água ela é mais pesada ela vai descer toda ela vai se agrupar então por exemplo a areia só para dar um exemplo assim lá na vida prática quando a gente está fazendo compactação de material eu preciso de recompor fazer uma compactação então a areia ela não compacta ela não tem grau de compactação ela adensa que a gente chama de adensamento então se eu vou fazer um aterro e eu tenho um material que é areia o jeito de eu fazer um aterro é saturar essa areia para que os grãos passados 100% de areia para que os grãos se juntem novamente e aí a água evapora eles vão ter lá vão estar concrecionados então a forma mas aí para me fazer dessa maneira eu tenho que ter certeza que a água ela não vai se perder nos poros então efetivamente ela não vai ter o da areia seca mas ela vai reduzir esse volume aqui a tendência quando saturar a areia o ar vai sumir todo e a areia vai se juntando aí é o inverso os grãos começam a se juntar você vê que tem bastante diferença nessa aqui mas aqui a umidade é baixa ainda aí depois que a umidade aumenta muito aí ela volta pelo gráfico que a gente faz ela volta a diminuir de volume tudo bem? vamos fazer um exemplo prático aqui certinho determina o inchamento da areia baseado nos dados obtidos lá no laboratório então fizemos duas leituras uma com a areia seca e uma com a areia úmida então meu inchamento vai ser igual areia úmida volume úmido fui lá no meu medidor li lá na escala li lá 1,35 então é 1,35 menos o que eu li na areia seca menos menos 1 dividido pelo volume seco por 1 então meu inchamento aqui no caso vezes 100 meu inchamento vai ser igual a 35% então por hipótese nesse ensaio aqui onde a gente chegou numa umidade de 5% da areia o inchamento dela é de 35% então meu volume observe que o volume é 35% maior então isso tem que dar diferença quando eu vou encher minhas vigas no meu concreto se eu não souber que existe essa diferença eu vou errar na quantidade do meu concreto não tem como eu acertar se eu não souber dessa diferença então por isso que é importante a gente entender essa questão do inchamento também ok? então umidade e inchamento tá na cabeça já? já conseguimos entender né? claro que com os exercícios a gente vai aprofundar mais mas vamos lá agora nós vamos falar de outras propriedades aí imagine vocês que aquele monte de areia que a gente tá mostrando aqui a gente vai representar esse monte de areia nós vamos representar gravitamente por esse quadrado onde circulou aqui de vermelho então o que que tem nele? de novo aí tem o ar o amarelinho seria o ar representação do ar o azul representação da água e o amarelo é o sólido então tudo que eu estou vendo naquele monte ali é independente da quantidade de pólos de água de ar é um volume aparente não é um volume real quando eu ligo lá na casa de materiais de construção eu quero oito metros de areia esse oito metros de areia que eu tô comprando eu tô comprando um volume de areia aparente concorda? porque vai vir não tem como vir um volume real o cara nem sabe calcular esse volume real lá não tem como então isso que nós estamos falando é volume aparente isso acontece com qualquer material o que eu tô enxergando se eu for medir somente o que eu estou enxergando vai ser um volume aparente tá? pra brita pra areia pra madeira qualquer material que eu estiver olhando e quiser medir pego lá um balde de 20 litros e encher ele completamente ali de areia vou ter 20 litros de areia mais 20 litros de areia aparente se eu pegar e encher de 20 litros aqueles 20 litros ali de brita eu não consigo preencher os vazinhos todos então aquele volume ali que eu tô vendo é um volume aparente tá claro isso pra vocês? entenderam isso aí? alguém por favor sinaliza aí sim senhor professor então e aquilo é volume tá entendido tá nós precisamos entender a diferença então e professor sim é eu fiz parte de um processo seletivo na construção civil em questão de emprego onde eles falaram sobre a questão da areia e muita gente comprava e muita gente se engana pelo visual porque às vezes muito volume a pessoa acha que tem muito ele tinha mostrado um vídeo lá na sala pra todo mundo onde a pessoa pega a quantidade de areia e pega os copos aí ele dosa água por exemplo em um copo ele bota areia seca aí no outro ele coloca um pouco de água e no outro ele coloca um pouco mais e a mesma quantia de areia ele demonstra a quantidade final que ele dá por exemplo a areia enche metade do copo após colocar água ela fica superficial o copo então se conseguiu perceber que aparentemente era tudo uma coisa só mas é aparente por isso que a gente chama de volume aparente tá sim então isso serve para todo esse raciocínio que nós estamos fazendo para a areia ele serve para todos os materiais tá então quando três coisas que eu preciso de saber aí ó eu preciso saber do volume eu vou precisar saber da massa e vou precisar de saber de um indicador importantíssimo que a gente chama de massa unitária ou massa específica quando eu falar massa unitária o volume que nós estamos tratando é o volume aparente quando eu falar de massa específica o volume que nós vamos tratar é o volume real então desse exemplo que eu estou falando aqui agora que é a massa volume aparente nós vamos calcular a massa unitária tá então o que que é a massa unitária é a relação entre a massa de uma certa quantidade de agregado pelo seu volume aparente tá certo isso é inclui-se no volume todos os vazios internos e os vazios entre os grãos então 100% volume aparente então o que que é essa letrinha aqui ó o ro ap que é a massa unitária do agregado que ela é dada em quilos por metro cúbico decímetros por centímetro cúbico sempre vai ser uma unidade de massa quilos é uma unidade de massa por uma unidade de volume né decímetro cúbico metro cúbico centímetro cúbico então a massa unitária ela sempre vai ser é uma massa sobre o volume é massa é a R né que é a massa do recipiente mais o agregado em quilos tá quando eu vou lá no meu laboratório eu peso o eu boto num frasco o meu material e peso então eu tô pesando o que? duas coisas eu tô pesando o frasco e tô pesando a areia menos a massa do recipiente vazio depois eu antes de fazer isso eu pesei o meu recipiente vazio que na verdade eu quero é a massa somente do meu material como eu tenho que pôr dentro do meu de algum recipiente pra mim poder pesar eu tenho que pesar esse recipiente também pra me descontar esse valor senão eu vou fazer a conta errada eu não posso chegar lá botar dentro da bandeja e lá pesar sem saber o peso da bandeja porque eu vou estar pesando na bandeja junto entenderam esse raciocínio? então esse Mar aqui é a massa é a massa do material mais recipiente né e o Mar é a massa só do recipiente que é a vasilha onde eu pesei né dividido pelo volume aparente do material então isso é massa unitária por que que eu preciso saber da massa unitária? porque se eu souber a massa unitária do meu material eu calculo o volume que eu preciso se eu souber a massa unitária eu posso e tiver o volume eu calculo a massa do meu material se eu tiver a massa e mais o volume calculo a massa unitária se eu tiver o volume e mais a minha massa unitária eu calculo a massa aparente do material ou seja é uma relação que eu vou precisar o tempo todo quando eu estiver tratando de materiais dosagem de concreto por exemplo né lá no concreto eu não vou usar a massa unitária eu vou usar a massa específica né mas por exemplo se eu for dimensionar um silo para armazenar material né material aparente vou guardar esse material então vou dimensionar eu vou calcular qual que é a massa específica do meu material a massa unitária então tem massa unitária de vários materiais areia brito brita ferro brita 1 brita 2 cada um vai dar uma massa unitária diferente então toda vez que eu estiver tratando de massa unitária o meu volume aqui embaixo ele é um volume aparente agora vamos ao um outro raciocínio aqui da massa unitária volume aparente e massa unitária tá compreendido gente bom vou seguir então agora nós vamos falar não vamos falar mais de massa unitária nós vamos falar de massa específica e não vamos falar mais de volume aparente nós vamos falar agora de volume real tá então meu volume real eu tenho um material tem lá um material e esse material tem vários formatos aqui né é como se eu quisesse somar o volume de cada pecinha dessa aqui cada grãozinho né cada grãozinho de areia se eu calculo o volume de um grãozinho isso tem um milhão de grãozinho é como se eu estivesse somando o volume real de cada grãozinho desse então agora nós vamos falar de volume reais existe um ensaio que a gente consegue fazer calcular esse volume tá é como se eu estivesse num monte de areia somando todos os grãozinhos ali então a mesma coisa eu tenho aqui num monte de areia vamos falar de volume real é como se eu pegasse cada grãozinho desse e somasse todo o volume dele e vou somando somo todos os grãozinhos somo tudo até eu conseguir chegar no final e ter o meu volume da parte sólida daquele conjunto porque antes eu tinha grão ar e água né da umidade então mas eu preciso de calcular meu volume real porque a hora que eu for fazer meu traço do concreto que eu vou dimensionar eu calculei lá a geometria da minha viga um volume aquele volume lá na minha viga é um volume real eu não posso tratar de volume aparente lá no meu concreto quando eu compro areia eu vou comprar volume aparente mas quando eu vou fazer o meu concreto não tem vazios ali né eu tenho que considerar que eu estou preenchendo todos os vazios com cimento brita areia e água então eu preciso de calcular todos esses volumes aí esses grãozinhos né como se eu somasse o volume de um grãozinho e medisse cada grãozinho é claro que a gente não mede a gente faz um ensaio no laboratório que é pertinente que a gente vai explicar pra vocês como que a gente chega nesse volume aí então antes a gente estava falando de massa unitária mas aí eu estava tratando de volume aparente agora nós estamos falando de volume real então nós vamos tratar de massa específica mudou o nome antes era massa unitária agora é massa específica então aí existem maneiras diferentes de calcular isso dependendo do tipo do material para o agregado graúdo que é a brita né como é que a gente calcula o método baseia-se no princípio de Arquimedes que ensina que todo o corpo mergulhado no fluido recebe um esforço vertical não sei se vocês lembram lá no ensino médio e lá no ensino fundamental a gente fazia um ensaio lá do empuxo né quando a gente colocava uma banheira cheia de água e colocava um corpo né quando a gente entra dentro da água aquela água toda se desloca aquele volume da água que desloca é o volume do corpo que entrou naquele lugar porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo né então o volume da água que desloca é igual o volume daquele corpo que entrou naquele recipiente então fazendo esse paralelo aí lá do Arquimedes se eu tiver um recipiente cheio de água até na borda dele e a gente mediu lá né tem tantos litros ali a gente fez uma medida e enfiar uma bolinha de ping pong ali vai a água vai deslocar e vai entornar aquele volume da água que entornou vai ser igual ao volume da esfera da bolinha de ping pong então o volume que desloca é o mesmo volume do material então é aí que gerou esses ensaios que a gente vai falar daqui pra frente só que a gente faz esses ensaios como eu falei lá na frente também a gente tem materiais saturados material com superfície seca então quando a gente vai calcular a massa específica que é o que a gente interessa lá no volume do concreto a gente calcula lá no concreto sempre massa seca o traço do concreto todos os materiais a gente considera seco exceto a água cimento vai estar seco areia vai estar seca a brita vai estar seca para efeito de cálculo então a gente calcula lá que a densidade ou a massa específica vai ser igual a massa menos a massa seca menos a massa de absorção de água então toma-se uma amostra de massa conhecida M que a gente pesou lá no na nossa balança que deve ser imensa por 24 horas na água nós estamos falando do agregado graúdo da brita tá por que que a gente vai pegar a brita pesar ela seca e botar ela dentro da água durante 24 horas para garantir que a superfície dela vai ficar a superfície que ela estava seca né então depois de 24 horas ela preencheu todos os poros e aí a gente vai lá e leva ela a gente vai secar esse material então seca-se o agregado grão a grão é isso mesmo a gente seca com a toalha grão a grão de modo a obter condição de grão saturado com a superfície seca então seca por fora mas o agregado tem poros lá dentro vai ter água então passa-se a amostra submersa a gente vai fazer uma pesagem hidrostática é um ensaio que eu vou mostrar para vocês no laboratório quando a gente tiver oportunidade como é que a gente faz isso então não precisa se preocupar nesse momento agora com as fórmulas em si o conceito que é importante então eu vou ter uma hora que eu tenho a massa específica seca vai ter uma hora que eu tenho a massa específica saturada de superfície seca ou seja eu saturei a minha brita e sequei toda a superfície e vai ter uma água uma hora que eu vou ter a massa específica aparente ou seja com ela totalmente saturada então eu tenho ela totalmente seca seca com a superfície saturada com a superfície seca e totalmente saturada mas preciso de entender o conceito nesse momento nos exercícios vai tornar isso mais claro para vocês depois então o ensaio é esse a gente pega a brita pesa deixa ela submersa durante 24 horas depois eu vou lá seco a brita e peso isso aqui é um sistema de pesagem a gente bota no balde tem um ganchinho que pega aqui não dá para ver na imagem e a gente vai pesar essa brita dentro da água esse é um ensaio que se a gente tiver oportunidade nós vamos fazer no laboratório e bom isso foi do agregado graúdo é assim que a gente calcula lá a massa específica do agregado graúdo e do agregado miúdo do agregado miúdo a gente coloca uma amostra num recipiente vou falar ele rapidamente para vocês para vocês entenderem a gente pega a amostra coloca no recipiente durante 24 horas fica lá em repouso satura ele ele fica em repouso depois a gente coloca o agregado num moldezinho e vai comprimir ele com 25 golpes esse molde já tem um volume conhecido então o volume aparente eu já vou saber qual que é depois que eu faço esse golpeamento a gente continua a secagem até que a amostra ele é um é um molde eu vou socando ele e vou tirando vai formando um cone ali né enquanto a água tiver aderindo a areia ele não desmorona então vai chegar uma hora que eu vou tirar esse molde e ele vai o material vai desmoronar então esse momento é que ele vai estar saturado com a superfície seca então vou repetir no ensaio até chegar nesse momento eu pego o material boto no molde é um molde cônico e vou dou os 25 golpes lá ele tem um volume conhecido e vou tirando o molde a areia vocês já quem já foi na praia ou já brincou com a areia sabe que quando ela está molhada você consegue fazer o castelinho de areia ali mas a hora que ela seca começa a secar o castelo vai desmanchando então é o mesmo princípio desse ensaio então como é que eu calculo a massa específica então desse ensaio eu vou tirar todos os meus parâmetros o MS é a massa seca o M1 vai ser quando a massa estiver saturada seca depois de uma hora tem todo um passo a passo pesa 500 gramas de amostra saturada superfície seca que é esse momento quando ela começa a desmoronar coloque-se no frasco e registrar a massa do conjunto então é meu M1 vou pesar o frasco mais areia enche o frasco com água até aproximadamente a marca de 500 ml esse frasco é um frasco próprio lá do laboratório vocês vão conhecer depois eu preciso de mexer nesse material para as bolhas sair então depois de uma hora que eu estou fazendo esse ensaio eu completo com água até chegar no 500 ml porque no primeiro momento eu preenchi mas tinha bolhas de ar depois eu misturo acomoda a areia quando o ar as bolinhas de ar já tiver toda indo para a superfície eu completo de novo até dar o 500 ml então depois eu retiro o agregado miúdo do frasco e a gente vai secar em estufa vou tirar esse material lá do saco do frasco e vou secar em estufa e deixa esfriar na temperatura ambiente e vou pesar aí vai ser o meu M então eu tenho várias massas aqui eu tenho a massa da superfície seca que é o momento onde desmorona eu tenho a massa 1 que é a massa do frasco mais o material depois eu tenho o M2 que é o frasco com 500 ml de água e depois eu tenho essa massa que eu seco lá na estufa então eu vou ter a mesma coisa a massa específica seca eu vou ter a massa de específica saturada de superfície seca e vou ter a massa específica aparente queria que vocês focassem mais no conceito do que nas formas que depois a gente vai simplificar essas formas para vocês como é que a gente faz o ensaio lá no agregado que é o ensaio que nós vamos fazer no laboratório para descobrir o volume da areia e esse é o frasco de Chapman é o mesmo frasco que a gente faz para ver o volume do cimento o que acontece aqui nesse frasco eu não vou ler o procedimento não mas vou explicar mais ou menos para vocês aqui esse frasco ele tem essa linha vem marcada lá no frasco lá vou tentar aumentar aqui então o que acontece a gente vai encher ele de água até nessa linha é a linha de 200 ml está marcado lá e vou colocar com cuidado o material aqui dentro o que acontece quando eu boto o material essa água vai deslocar então ela vai subir e parar numa marcação ali em cima esse deslocamento da água é o que eu falei lá atrás é o volume que desloca é o volume do material então aqui que eu vou descobrir qual que é o volume real do meu material tanto do cimento quanto do agregado miúdo da areia então quando esse material deslocar o volume do deslocamento é exatamente igual ao volume do material e aí eu consigo descobrir qual é o volume real desse material então a gente ensaia com uma porção pequena e essa porção pequena a gente extrapola para a porção grande é claro que eu não realizo um ensaio só eu faço três quatro ensaios vou repetindo até que esse valor passe a ser constante porque os ensaios tem erro o erro humano a gente vai errando nos ensaios então vou repetir o ensaio até que eu fico satisfeito com a descoberta então essa água que desloca então vocês imaginam que eu botei um pouquinho a água estava parada aqui quando eu boto o material aqui dentro atender essa água ela vai subir então ela vai parar em algum lugar aqui então aqui era o 200ml que já é padrão do frasco depois eu vou fazer a leitura aqui vamos dizer que deu 280 então a diferença do 280 para o 200 que é 80 é o volume do material que eu coloquei aqui dentro então se eu souber o peso dele que eu pesei antes e agora eu sei o volume então eu consigo saber a minha massa específica do material que a gente faz por exemplo com o peso de 500g a leitura final menos a leitura a leitura inicial e no frasco de Chapman a leitura lá é em centímetros cúbicos então consigo descobrir a massa específica real do meu material se eu tenho a massa específica real eu tenho o volume real tudo aqui é real então é com a massa específica real e com esse volume real que eu acabei de calcular é que eu vou dimensionar o meu traço do concreto então é bem diferente volume real de volume aparente porque aqui nesse ensaio a água envolve todo o material então não existe ar não existe vazio então esse deslocamento que ocorre aqui é o volume do meu material então é assim que a gente consegue descobrir o volume real do meu material então eu faço um ensaio no laboratório extrapolo para a vida real lá no laboratório lembrando sempre é uma escala reduzida no mundo real eu trabalho com 100 metros cúbicos 200 metros cúbicos 1000 metros cúbicos então mas eu parto ali de um centímetro cúbico real extrapolo para a minha vida prática razoavelmente vocês conseguiram entender a diferença de volume real para volume aparente massa unitária e massa específica são duas coisas distintas sim Bruce então isso é bem importante aí tá e pra só dar um fechamento nessa parte de agregados antes de entrar nos exercícios que nós vamos fazer na próxima semana a gente vai falar um pouco assim sobre a qualidade dos agregados que a gente existe uma norma que é a NBR 7218 que ela classifica a qualidade dos materiais né então ou seja existem algumas substâncias que tá no agregado graúdo e no agregado miúdo que ela é prejudicial para a nossa gamassa e para o nosso concreto então se não tiver dentro daqueles parâmetros não adianta nada fazer esses cálculos todos que nós estamos fazendo a gente tem que descartar o material então o que a gente encontra por exemplo na areia é comum a gente encontrar argila na areia né então a norma ela diz qual que é o percentual que é aceitável né de argila que a argila normalmente traz matéria orgânica e essa matéria orgânica para nós do concreto ela não é ela não é desejável então mas tem um percentual que ela é tolerável porque como a areia vem da natureza a gente está sujeito a receber materiais contaminados né então a presença da areia de argila sob forma de torrões friáveis friáveis quer dizer que ele desmancha é bastante nociva então a norma limita esse teor então para agregados miúdos né na casa da areia é tolerável que tenha um e meio por cento de argila tá e no caso de agregado graúdo que são as britas né em concreto cuja aparência é importante ou seja se eu for fazer uma obra de concreto aparente esse limite passa para um por cento em concreto submetido a desgaste por exemplo a superfície uma pista de rolamento é eu posso ter dois por cento e nos demais concretos três por cento então ou seja na areia um e meio por cento e nas britas varia de um a três por cento tá do grau de importância ou de um concreto aparente um por cento até três por cento nos concretos mais tradicionais então torrões de argila na nossa areia na nossa obra a gente tem que verificar se está misturado então é um material nocivo para nós é materiais carbonosos né sob forma de carvão como vem da natureza é possível que tenha carvão natural no nosso material então a norma limita lá em cinco por cento para concretos cuja aparência é importante e um por cento para os demais concretos materiais pulverulento o que é um material pulverulento é um material que já é muito fino então é uma poeira por isso que fala pulverulento então ele é o da peneira duzentos é abaixo da peneira 0,075 lá na nossa a gente parou na 0,15 e o material a gente coletou no fundo o material lá na nossa granulometria não sei se vocês lembram mas abaixo disso é aqui a peneira duzentos já é um material muito fino não é interessante para nós no concreto mas eventualmente vem e ele está limitado entre 3 e 5% de material pulverulento impurezas orgânicas que é raiz folhas esse a gente tem que descartar então a matéria orgânica é a impureza mais frequente presente nas areias porque como a areia vem de fundo do rio ou de cava de barranca de barranco essa areia pode vir contaminada e esse material orgânico se a gente não descartar esse material como ele é orgânico ele oxida com o tempo ele vai apodrecer então vai gerar um problema de patologia para nós o nosso concreto na nossa argamassa e substâncias químicas também que é possível vir da natureza substâncias quimicamente ativas então quimicamente ativa significa que ela vai reagir com outro material então existe um ensaio que é feito o pessoal da química faz para a gente que vê quais são as substâncias ativas então você imagina uma peça de concreto onde com o passar do tempo quimicamente ainda tem reações químicas começam a ter reações químicas com o cimento ou com o agregado graúdo com o agregado miúdo então geralmente uma reação química gera expansão gera calor então a gente tem que trabalhar com materiais inertes ou seja eles não podem se transformar quimicamente depois de endurecido concreto um estado fresco é uma coisa e um estado endurecido é outra então a gente existem muitas substâncias químicas que a gente não pode utilizar por exemplo a areia do mar é uma areia que do ponto de vista granulométrico ela é interessante mas contém íons de cloro na areia então a gente não pode usar a presença acentuada de CaCO3 prejudica a resistência e durabilidade do concreto então tem uma série de produtos químicos que a gente não pode ver que atrapalha o nosso concreto então essa tabela vai ficar de referência para vocês que são os limites máximos aceitáveis de produtos nocivos que é o resumo do que a gente falou ali agora por exemplo torrões de argilas material filiável nós estamos limitados a 3% se for concreto aparente materiais carbonosos 0,5% então e aí vai não precisa de eu ficar lendo essa tabela aí para vocês mas fica de referência então a areia não é um produto industrializado que está livre de contaminação nem areia nem brita então existe um problema de patologia nos concretos principalmente concretos de grande volume que a gente chama reação álcool e agregados vocês vão ver lá em patologias então porque são agregados que reagem quimicamente com outros materiais bom e aí mais uma tabelinha sobre a qualidade dos agregados fica só de referência para vocês aí é tudo que a gente já falou e existe um último ensaio que é é o desgaste da brita é é um tambor que a gente bota a brita lá dentro desse tambor então e esse tambor ele gira lá dentro tem umas esferas então a brita vai quebrar lá dentro então tem uma relação é de tempo que a gente vai fazendo esse esse ensaio se a brita que a gente chama desgaste de losange de abrasão esse ensaio é muito utilizado para a gente fazer pavimentação concreto usinado para asfalto então a gente faz o desgaste de losange para poder dimensionar as pavimentações então ela teoricamente ela desgasta 50% no tempo se desgastar mais do que 50% do material aí a gente tem que descartar mas é um ensaio que vocês vão fazer se a gente tiver a possibilidade de fazer depois que acabar essa pandemia a gente pode fazer esse ensaio aí e uma outra questão com qualidade dos agregados é a forma do grão né então do agregado graúdo então a gente essa formato do grão influencia no nosso concreto então existe um padrão na norma onde a gente tem uma relação entre as dimensões a dimensão é que a espessura o comprimento e a largura do agregado então a gente pega uma porção e mede e vê se está dentro dessa relação também é um ensaio prático do laboratório é medir pedrinha por pedrinha anotar e ver se no conjunto ela vai passar dentro da tabela estabelecida pela norma que é 7089 7009 perdão 7809 bom pessoal é esses conceitos todos que nós falamos eles são muito importantes então é tão importante que eu vou pedir para vocês que me entregue na próxima aula um resumo do que vocês entenderam sobre esses quatro tópicos umidade inchamento volume aparente e volume real vocês vão fazer um manuscrito escrever à mão qual que é o entendimento de vocês se quiser pesquisar mais um pouco do alento que eu falei é importante porque a gente vai entrar na parte de cálculos e eu quero como é muito simples o que a gente vê que está errando é conceito então eu vou pedir que vocês na próxima aula me entreguem um resumo do que vocês entenderam de cada item desse aí porque eu estou pedindo para que façam esse exercício para que quando a gente for fazer os cálculos está bem tranquilo para vocês se não souber o que é umidade o que é inchamento o que é volume aparente e volume real vou estar falando para alguns e os outros não vão estar entendendo nada então por isso que eu estou pedindo que na próxima aula vocês me entregam mais um manuscrito escaneia e manda no meu e-mail que vai estar tudo certo bom isso é o assunto de de hoje tá gente eu não não introduzi na aula de hoje exercícios porque eu queria e quero que vocês amadureçam esses conceitos que na próxima aula nós vamos praticar aí sim vai ser cálculo desses valores cálculo de umidade cálculo de volumes então esses conceitos são todos eles importantes para nós dúvidas aí pessoal o que que essa aula está gravada essa aula está gravada vou até para não ficar muito longa vou parar a gravação aqui agora agora vou tchau